E agora vamos. Começa agora. 1, 2, 3 e já. Vamos utilizar isso para fazer a mão, a cabeça, com isso, a gente tem o laço dela, a gente tem a saia dela, a linha, ela está partindo o cabezinho, a linha, só para a retina da mão de coelho, a linha, ela está partindo, ela está partindo o cabezinho, a linha, ela está partindo, Então, quando você estuda aqui, vai estudar. Mas ainda é que está tudo, vai dar tudo certo. Então, a abordação. Acabou? Não. Mas dá para pegar a lença. Como você botar esse vídeo? Vamos, gente. Para costurar. Ótimo. É bem difícil. Mas dá para você conseguir. Vocês conseguem. Vocês conseguem costurar. Mas eu vou avançar. É bem difícil. Aqui está aqui depois. Depois, nós vamos acabar com o vídeo. E eu vou dar bye bye quando acabar o vídeo. Tá bom, gente? Esse é o vídeo de hoje. Um bom vídeo e um bom vídeo. Bye bye. Sai. Mas como é que... Algo é que é isso? Ah! Saiu! Do... Tem mais alguma coisa na bolsinha ou já acabou? Já acabou. Mostra a bolsinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Ah, uma tesoura. Ah, uma tesoura. Acabou? Então dá tchau para todo mundo. Depois. Vou mostrar para todo mundo. Aqui. Depois. Eu vou... Eu vou... Tá. Então não se esqueça de... Dá um like. Se inscreva no canal. Esse é outro vídeo. Então tá. Manda um beijo assim ó. Fala tchau. Até o próximo vídeo. Hoje estamos fazendo outro vídeo.